Bom dia, Sr. Presidente, os parlamentares presentes, funcionários, aos estudantes presentes na nossa galeria. Sr. Presidente, eu venho à tribuna hoje a pedido de um movimento social chamado Frente Nacional dos Torcedores para ler uma carta que eles fizeram à Assembleia Legislativa e aos parlamentares da Assembleia Legislativa. A preocupação desse movimento tem a ver com um projeto de lei que vai ser colocado em votação na pauta no dia de hoje, que está na pauta e será colocada em votação no dia de hoje, que é o projeto de resolução 776 de 2012 de autoria do deputado Bebeto, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma ao Sr. Dr. José Maria Marim, Presidente da Federação Brasileira de Futebol, CBF, pela ilibada trajetória de vida, seu tratamento exemplar às causas públicas e sua dedicação ao futebol brasileiro. Então, esse é o projeto que está na pauta no dia de hoje. Inclusive, eu quero até ver se eu consigo, antes do plenário, às 4h30, conversar com o deputado Bebeto e um pouco transmitir também a ele as preocupações desse movimento da Frente Nacional dos Torcedores, que é um movimento que reúne uma juventude muito grande, muitos jovens que estão, nesse momento, fazendo um debate muito acalorado, diga-se de passagem, acerca dos rumos da política hoje que está sendo tratada para a questão do futebol, a questão da Copa do Mundo, a questão do Maracanã, na verdade, as políticas públicas que estão aí sendo executadas na preparação da Copa do Mundo e de vários outros eventos esportivos que vão estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é um movimento relevante pelo debate, pela qualidade do debate que faz, mas também pelo perfil da sua base social, que é a nossa juventude, que é a nossa cidadania de amanhã e de hoje, principalmente entendê-los como os nossos cidadãos de hoje. E aí, eu vou ler aqui a carta que eles fizeram. Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2012. A Frente Nacional dos Torcedores, movimento social que luta por um futebol justo, democrático e popular, vem publicamente manifestar seu posicionamento contrário ao projeto de resolução 776 de 2012, em trâmite, nessa Igreja Casa, a Alerje. O referido projeto de autoria do deputado estadual Bebeto, PDT do Rio de Janeiro, ex-jogador, visa conceder uma medalha tiradentes e respectivo diploma ao senhor José Maria Marim, então presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo 2014, COOL 2014. O movimento entende ser absurda tal homenagem, haja vista que a mesma é concedida somente para pessoas de ilibada trajetória de vida e de tratamentos exemplares às causas públicas, o que, lamentavelmente, não é o caso do atual mandatário do futebol brasileiro. A sua intensa relação com a ditadura militar foi deputado estadual e governador biônico do Estado de São Paulo pelo Partido Arena, demonstra o seu desprezo pelo Estado Democrático de Direito, ora em vigor o seu envolvimento na morte do jornalista Vladimir Herzog, quando, à época, pronunciava discurso de ódios ao jornalismo combativo em flagrante apoio aos atos de tortura e censura. Acaba por comprovar sua intolerância com a liberdade de expressão, o seu péssimo exercício político e esportivo, sendo notoriamente apenas um fantoche do presidente da Federação Paulista de Futebol, FPF, senhor Marco Polo Del Nero, e a sua manifesta incompetência para a gestão do futebol nacional e da Copa do Mundo de 2014. São todos apenas alguns dos motivos pelos quais o movimento Frente Nacional dos Torcedores declara-se absolutamente contrário a qualquer homenagem para José Maria Marinho. Espera-se que os deputados estaduais do Rio de Janeiro tenham o bom discernimento de não entregar uma medalha a um notório afanador de medalhas, afinal, é sempre válido lembrar o tragicômico episódio da final da Copa de São Paulo de Futebol Júnior ocorrida no presente ano. De start, a Frente Nacional dos Torcedores, a Associação Civil, que ficou marcada pela onda de protestos fora Ricardo Teixeira, manifesta seu repúdio à proposta de homenagem ao atual presidente da CBF, pedindo aos deputados estaduais para que votem contra tal projeto descabido e inoportuno. A Frente Nacional dos Torcedores luta pela saída imediata do senhor José Maria Marinho da presidência da CBF, bem como o afestamento do presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, até que as investigações da Operação Durkheim sejam conclusas. Igualmente, segue a grande luta do movimento pela regulamentação esportiva, a fim de que todas as instâncias de organização do esporte sejam regulamentárias na busca da justiça, transparência, popularização, democratização, moralidade, publicidade e eficiência. Finalmente, a Frente Nacional dos Torcedores espera a rejeição de tal projeto de resolução, justamente também em nome da preservação da relevante homenagem denominada Medalha Tiradentes, até mesmo por levar em consideração a discrepância entre um herói nacional, como for a Tiradentes, com o despachante da máfia da bola, como é o senhor alcunhado de Zé Medalha. Informa-se, por fim, que qualquer deputado favorável a incongruente homenagem terá seu nome divulgado amplamente nas redes sociais por nosso movimento. Por tudo, aguarda-se a rejeição do pedido de resolução. Fora Zé Medalha, regulamentação esportiva já, aprovação imediata da PEC, doutor Sócrates brasileiro. Sócrates vive atenciosamente, Frente Nacional dos Torcedores. Bom, eu trago aqui essa carta. Hoje, os meninos, a juventude que organiza esse movimento, pretendem vir à Lerge. Eles estarão aqui no início da ordem do dia. O objetivo deles é conversar com o próprio deputado Bebeto, conversar com os outros parlamentares, argumentar a partir do mérito apresentado aqui por esse documento e conclamar os parlamentares a não fazer essa homenagem, de reconhecimento a essa figura, por todos os motivos que foram elencados aqui, que o colocam diametralmente oposto à defesa de uma democracia genuína, à defesa do Estado Democrático de Direito, como eles mesmos colocam aqui na casa. Então, eu acho importante, trouxe essa carta para ler aqui, porque, como nós já falamos em outros momentos, todos nós parlamentares aqui prezamos por uma representação social. E hoje, essa vontade desse segmento da juventude, essa vontade desse segmento dos nossos cidadãos, em relação ao debate do futebol, em relação à popularização, à democratização, à transparência de tudo que envolve o futebol, de tudo que envolve esse momento muito particular que o nosso Estado está vivendo, nesse debate da Copa do Mundo, nós não podemos, exatamente nesse momento, desconhecer a representação daqueles que, sem os quais, não haveria nenhuma construção. Quem são esses? São os torcedores. O que será da Copa do Mundo? O que será do Maracanã? O que será do futebol? O que será dos negócios que se tentam realizar em torno de tudo isso, sem a presença do torcedor? Sem a representação dos torcedores que, de alguma forma, ou de todas as formas, são afetados por esse conjunto de políticas que estão sendo desenvolvidas e que precisam ter na Assembleia Legislativa um espaço para serem ouvidos e um espaço de negociação e interlocução em relação às demandas que levantam nesse momento, dentro desse processo de formação dessas políticas públicas. Então, aqui me coloco representando nesse momento aqui na tribuna esse comunicado feito pela Frente Nacional dos Torcedores que pede à Casa que ouça os seus argumentos em relação a essa homenagem e que possa não só voltar atrás em relação à homenagem, mas abrir, através da Comissão de Esportes aqui da Casa, um espaço para que essa Frente Nacional de Torcedores consiga organizar as discordâncias que tem com essas políticas que estão sendo gestadas e que possa, de forma cidadã, interferir nos rumos dessa política, tendo a Assembleia Legislativa defendendo esse espaço de negociação e sendo intermediadora dessa negociação proposta por esse segmento da sociedade. É isso que eu gostaria de falar. Agradeço ao Sr. Presidente e à Casa. Obrigada. Próximo orador escrito, o ilustre deputado Luiz Paulo.